Música Entra aí, porcachone Vai, porcachone Entra aí, porcachone Estava bem, Laris Com um amigo chamado meu próprio Eu nunca estaria solucionado E você, meu amigo, vai ver Você tem um amigo em mim Você tem um amigo em mim Então você sempre vai Aqui e aí Aqui e aí Você sente que você não está querido Em qualquer jeito Em qualquer jeito Tem um pássaro e um homem O homem e seu pássaro vermelho E ele está com sono E ele quer sono Eu e o Laris Olha onde ele vem dormir E aí E aí Eu sou eu agora é nós A gente fica legal A gente entra ai Eu vou deixar aqui P'é tudo Vem lá P결a isso aqui Ok? Eu gostaria que eles tentassem Eu tenho certeza que eles pensam de novo Se eles tiverem um amigo como Ben Um amigo como Ben Um amigo como Ben Olha lá, ele vai atacar, olha lá Ele vai atacar O Lóris, o Lóris ataca, olha O Lóris ataca o Tobi E o Lóris correu lá pro pé de Jabuticaba Então eu pergunto aqui agora, neste lugar Neste momento eu pergunto Quem aqui quer levantar a mão para Jesus Ser livre de verdade E recebê-lo como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Ergue a sua mão direita bem alto assim Ô Glória, todos que querem Ergue a mão direita bem alto Que uma boa Que uma boa Que uma boa A CIDADE NO BRASIL